Olá, meus amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que bem. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre acordos que estão sendo feitos Brasil-China e agora o Brasil escolheu o seu lado, tudo mesmo. O Brasil agora é China até o tutano, vamos dizer assim. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Pessoal aí do nosso Facebook, clica também para seguir a página para não perder os próximos vídeos. Vamos lá, sem muitas delongas, conversar sobre o que está acontecendo e o lado que o Brasil escolheu. Mas eu quero te fazer um convite, você que está me assistindo aqui e não está comigo no Instagram ainda, eu tenho postado um conteúdo lá muito interessante e trazendo algumas mensagens, né? Para que você possa entender o mundão como que está hoje. Inclusive postei esse último vídeo aqui, do Sam Smith, com uma mensagem para você entender o que está acontecendo, tá? Anota aí, é Renato GBBR. Eu estou com essa foto ali, só olhar aqui embaixo também, tá? Tem link na descrição também para você clicar aí direto. Veja lá. E você que ainda não viu, eu te convido a ver esse vídeo aqui, que o Biden está de costas e me dizer o que é isso. Desafio lançado, vamos ver. Comenta lá, já tem mais de mil comentários, vai lá. Bom, o que está acontecendo? O mundo está numa grande disputa de quem é que vai coordenar o novo mundo, uma nova ordem. Desde que eu sou criança, eu escuto falar sobre a nova ordem mundial. Você pegar a nota de dólar, você vê, por exemplo, que tem lá escrito o Novos Ordos Seclurum, né? Você vê também na nota de um dólar, se não estou enganado, né? A piramidezinha, você vê o olho, tem uma corujinha lá no canto. Então, sempre um simbolismo daquela nova ordem que sempre foi teorizada, que é essa que a gente sempre ouviu que seria liderada pelos Estados Unidos e as pessoas que controlam ali, né? Os Estados Unidos e o sistema financeiro mundial. Com o passar do tempo, surgiu aí, forte, o Fórum Econômico Mundial, em 2020, né? Fizeram ali, né? Proporam o grande reset, o que chamaram, o mundo está em curso disso, né? Essa reinicialização. Só que, para chegar até esta nova ordem, o que é preciso? Você precisa destruir o velho para construir o novo. O mundo está nessa destruição. Uma das coisas que está sendo destruída é o dólar, né? Está chegando também o dólar digital, tem muita coisa envolvendo. Agora, não quer dizer que um plano é feito que vai dar tudo certo. Tem os seus problemas no caminho. Um dos grandes problemas agora que se levantou é a própria China. Mas, se você fizer algumas avaliações, você vê que, talvez, tudo faça parte de um todo maior. E que seja também grandes teatros. Então, o que cabe a nós? É avaliando cuidadosamente cada situação, cada passo, cada declaração, cada movimento das nações. Hoje, os Estados Unidos estão sendo deixados para trás. Palavras de Donald Trump. Nós estamos perdendo para a China. Em uma entrevista que ele deu recentemente. Está certo, gente? Bom, e aí, em oposição aos Estados Unidos, Lula critica o dólar e defende moeda única entre países do BRICS. Será que este é um modelo que vai vencer e que vai ser implantado no mundo a partir de agora? Liderado pela China comunista? Bom, é o que eu venho falando. Talvez a disputa vai ser no campo de batalha. O Brasil já escolheu o seu lado e ao lado da China. É isso que eu tenho para te dizer hoje. Quinze acordos já foram assinados, acordos oficiais. E sabemos que existem aqueles não oficiais entre os governos e com certeza talvez sejam a maioria aí do que foram discutidos ali, discutidos entre quatro paredes, entre Lula e Xi Jinping. O encontro já aconteceu e vão se encontrar mais lá. Então, ele criticou o dólar. Foi notícia internacional e os americanos dizendo, estamos perdendo o Brasil agora. Perdemos o Brasil e perderam. O Brasil se aliou à China totalmente. Bom, você pode ver, até mesmo, eu vou usar aqui a grande mídia, o UOL, Xi Jinping está em alta ali. Os presidentes do Brasil, Lula e da China, Xi Jinping, se encontraram nesta sexta-feira na sede do Legislativo Chinês. Quinze acordos foram assinados e ele disse que ninguém vai proibir o elo com a China. Declaração. Os dois governos assinaram uma relação de quinze acordos. A projeção do Ministério da Fazenda é que os pactos totalizem cerca de 50 bilhões de reais em investimentos. A China não investe à toa. Ela investe buscando um grande retorno para eles, seja político, poder e também financeiro, de exploração de muitas coisas. Inclusive, teve um acordo aí envolvendo o agronegócio, foi assinado. A China busca o agro brasileiro muito. Eles dependem muito do Brasil para ter o mínimo de segurança alimentar, para alimentar seu mais de um bilhão de habitantes. Então, o Brasil é crucial para isso. E, nesses acordos, que nós ainda precisamos pegar os detalhes deles, que teve também o do agro, pode ter muita coisa aí que vai trazer muita vantagem para eles. Não é só, ah, para o Brasil, não. Nós sempre falamos que o Brasil corria o risco de ser uma, entre aspas, espécie de fazendão para a China. E, talvez, isso está chegando agora, neste momento. Com Xi Jinping, o petista defendeu ainda uma parceria para construir uma política de desenvolvimento no Brasil no campo de energia. Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China, completou ele. Então, essas declarações me remetem até ao conteúdo que eu fiz ontem, onde o Brasil pode ser colocado nessa questão da nova rota da seda, que foi criada pela China, em que nada é de graça. Eles trazem lá bilhões, colocam também mão de obra deles barata, melhoram a infraestrutura dos países, mas muito para eles usarem, para eles explorarem. E os países normalmente não conseguem pagar ali, seja um porto ou vários portos, e o controle fica totalmente com eles. Então, é como você assinar um pacto com o lado negativo lá, vamos dizer assim. Bom, aqui você pode ver, desculpa aí pelo áudio, mas está estourando ali o áudio deles. Você pode ver, o encontro, ele aconteceu, o Partido Comunista Chinês fez uma recepção com pompa lá, nela, teve desfile às tropas e tal, né, acontecendo. E vocês estão vendo este homem aí, né, Xi Jinping, que está trazendo ao mundo a nova ordem mundial chamada multipolar. Muito disso que está acontecendo é culpa também dos Estados Unidos, óbvio, é claro. Eles têm total culpa por tudo isso que está acontecendo e pelos países estarem se alinhando com os comunistas chineses. Os Estados Unidos tiveram uma política aí, muito, vamos dizer assim, de exploração realmente, né, e de muitos enganos para com seus aliados. Tanto é que esses documentos, por exemplo, que vazaram agora aí, e que foi descoberto até, foi até um descendente de português, Jack Teixeira, que vazou supostamente, né, esses documentos, foi preso no dia de ontem. Você vê que os Estados Unidos estavam espiando ali, segundo os documentos, espionando até mesmo o Zelensky, né, seu aliado ali, total. Várias, né, vários aliados sendo espionados ali, foi revelado. Então, você vê que tudo isso, né, foi um peso. E você está vendo agora os países que eles chamavam de terceiro, segundo mundo, falando, ó, estamos junto com a China. E se demandando, e falando, precisamos parar de usar o dólar. E o BRICS vai utilizar o quê? Uma moeda única, que é o que eles estão buscando, deixando o dólar de lado. Brasil e China fazem acordos sobre comércio, tecnologia, agro e até mesmo em torno da EBC. Então, a empresa brasileira de comunicação, né, TV Brasil lá, vai trazer aí muito conteúdo também chinês para o Brasil, de mídia, né. Então, vocês verão também uma grande propaganda dentro do Brasil sobre a China e esse novo mundo, tá. Então, o setor de comunicação não ficou de fora. Foram 15 acordos com a China. O que mais aqui, ó. Entre os acordos anunciados estão relacionados ao setor do agronegócio. Isso aqui é preocupante, o que foi assinado. A discursar ao lado do primeiro-ministro da China, Lula falou que quer expandir acordos em áreas como ciência e tecnologia. Desenvolveram a indústria espacial com o país asiático também, né. Então, total alinhamento. O Brasil escolheu o seu lado. Essa é a realidade, né. O Leandro Rush até falou, né, que agora ficou clara a viagem de Lula a Washington. Foi apenas uma cortina de fumaça, Quando ele encontrou o Biden. Para, é... Obscurecer o seu verdadeiro propósito. Alinhamento completo A ditadura chinesa, comunista. O Partido Democrata Americano Hoje, profundamente anti-americano Ajudou o Lula na manobra Segundo o Leandro Rush A opinião dele aqui. Aqui eu quero que você veja Um vídeo que o tradutor de direita Traduziu e colocou lá no... No Twitter As palavras de Donald Trump Irãn Gets together With Saudi Arabia Through China And China Has taken over And China You know, I heard a couple of people Say, well, the dollar Will never lose The dollar standard Are they kidding? China Wants to change The standard The currency standard And if that happens That's like losing A world war We'll be a second-tier country We'll literally be A second-tier country If that happens Now, you're losing Brazil You're losing Colombia South America You're losing Iran You've lost Russia And if you haven't lost them yet You're gonna lose them China's on the one So, China's gone Then you see France going over What's going on? We're losing If we lose our currency That's the equivalent Of losing a world war Our currency is what makes us powerful Olha aí, né? A moeda Nossa moeda É o que nos faz poderosos Então o mundo está dizendo adeus Ao dólar Abriram uma guerra contra o dólar Estão dizendo adeus Estão Já negociando em Yuan Muitas nações A moeda chinesa E buscam O desenvolvimento De uma moeda comum Para essas transações internacionais Que é o que o BRICS pode fazer Já esse ano Então olha aí O alerta, né? Estados Unidos Mas isso é culpa muito É culpa Deles, né? Do partido Principalmente ali Democrata Mas também tem muitos E muitos republicanos, né? Que estão comungados Com essa grande agenda Né? E aí quem vai pagar o preço? O povo americano Que está acostumado Com o padrão de vida E O que o Trump está falando aqui? Estamos perdendo as nações Vamos virar um país De segunda linha Então estamos vendo O império americano Ruindo E a China Se destacando Para liderar Esse novo mundo Esta nova ordem Né? Bom É... Você vê que Aqui, né? O... O... Leandro Russo Até colocou Matéria internacional Falando isso Repercutindo muito A... O Brasil Agora se voltando A China, né? Falando contra o dólar O Brasil É o aliado americano Mais significativo Do hemisfério sul A esquerda brasileira Odeia a América Bolsonaro Ex-presidente conservador Foi o líder Mais pro-américa Em décadas O governo Biden Apoiou Lula Contra Bolsonaro Nas eleições de 2022 E agora Lula está visitando A China Discutindo a desvalorização Do dólar E anunciando uma série De parcerias Com a ditadura comunista Este é outro exemplo Do caminho Destrutivo Que o governo Biden tomou Em termos De políticas Externa O partido Democrata Está entregando O mundo A China Comunista Em uma bandeja De prata Essa é a visão Que Muitos Estão tendo Estão vendo Não tem Nem a visão Que está tendo É o que está na cara São políticas E decisões Sendo tomadas Dentro dos Estados Unidos Que remetem A Sempre a mesma situação Entregar o mundo A China Está acontecendo Entregando o mundo A China Entregando o mundo A China Então Talvez Essa Deve estar pensando Agora Tudo isso Que está acontecendo Não passe De um grande teatro No mundo E que vai Só Proporcionar Uma ida Mais rápida Para a China Das nações E é o que está acontecendo Em uma velocidade Avassaladora Tinha um cálculo Antes da pandemia De que a China Seria a maior potência Do mundo Em 2028 Com a pandemia Não sabemos Como vai ficar isso Mas talvez Possa ainda ser Essa data Então veja Antes de 2030 Então meus amigos Se isso acontecer Nós veremos Mudanças Significativas No mundo Veja Os Estados Unidos Como influenciou O mundo Até hoje E antigamente Era com muita liberdade Falava-se muito De democracia verdadeira De tantas coisas Que eles Colocavam no mundo Hoje É toda uma agenda Pensa comentários Que está influenciando O Ocidente E destruindo o Ocidente Essa é a verdade Então Então com a China Tomando esse protagonismo São eles Que vão exportar O que eles Têm O que eles Acreditam Para o mundo Então Melhor se preparar O dragão Se levantou Tá certo Deixa a sua opinião Se inscreve aí No canal Ative as notificações Para não perder Os próximos vídeos Tá bom No Facebook Pessoal Peço a você aí Que clique Para seguir a página Tá bom Para também não perder Os próximos vídeos No Facebook E ó Eu te espero agora Aqui ó No Instagram Anota aqui ó Renato GBBR Veja lá os vídeos Que eu tô postando Que é muito interessante Para você entender também Por lá O que é que tá acontecendo Forte abraço E até a próxima